Fala comigo Você tá aí? Me salve de você Porra Você não se entrega nunca Você nunca diz o que você sente Isso tudo é muito novo pra mim, entende? Não E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Um único gosto, me espera, me espera, me espera, um único gosto, devagar, Minha língua alcança o teu segredo, me espera. Você parece o tipo de gente que conhece pessoas pela internet. O que é que eu te ferro? Sem nome, sem idade, sem sexo, sem passado. O que é que eu te ferro? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL